As estrelas são objetos fascinantes e misteriosos no universo. Elas são responsáveis por produzir a energia que nos permite existir e observar o cosmos. Vamos começar falando sobre o nascimento das estrelas. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para garantir sempre produções de conteúdos curiosos e informativos. As estrelas nascem em nuvens de gás e poeira interestelar, conhecidas como nebulosas. Essas nebulosas são gigantescas e podem ter centenas de anos-luz de diâmetro. Dentro delas, a gravidade começa a agir, puxando o gás e a poeira para o centro. À medida que o material se acumula, a temperatura aumenta e a pressão aumenta. Quando a temperatura e a pressão atingem um ponto crítico, a fusão nuclear começa. A fusão nuclear é a reação química que ocorre no núcleo de uma estrela, onde dois ou mais núcleos atômicos se combinam para formar um núcleo mais pesado. O processo libera uma enorme quantidade de energia na forma de luz e calor. Quando a fusão nuclear começa, a estrela nasce. As estrelas são classificadas de acordo com sua massa. As estrelas menores, com menos de 0, 0, 8 massas solares, são chamadas de anãs marrons e não conseguem sustentar a fusão nuclear em seu núcleo. Estrelas com massa entre 0, 0, 8 e 1,5 massas solares são chamadas de estrelas de baixa massa e sua vida é muito longa, de bilhões de anos. Estrelas maiores, com massa entre 1,5 e 8 massas solares, são chamadas de estrelas de massa intermediária e sua vida é muito mais curta, de apenas algumas dezenas de milhões de anos. As estrelas maiores, com mais de 8 massas solares, são chamadas de estrelas massivas e têm uma vida muito curta, de apenas alguns milhões de anos. Durante sua vida, as estrelas consomem hidrogênio em seu núcleo para produzir hélio. Quando o hidrogênio se esgota, a estrela começa a queimar hélio em carbono e oxigênio. O processo continua, com elementos mais pesados sendo produzidos até que a estrela atinja o ferro. O ferro é o elemento final que pode ser produzido por fusão nuclear e não pode ser queimado para produzir mais energia. Quando a estrela atinge o ferro, seu núcleo entra em colapso e explode em uma supernova. As supernovas são algumas das explosões mais violentas do universo. Durante uma supernova, uma grande quantidade de energia é liberada na forma de luz e calor. A explosão também produz uma grande quantidade de elementos pesados que são lançados no espaço e se misturam com o gás e a poeira para formar novas nebulosas. Após a explosão da supernova, o que resta da estrela pode se transformar em um buraco negro ou em uma estrela de nêutrons. Buracos negros são objetos extremamente densos que têm uma gravidade tão forte que nada pode escapar. Já as estrelas de nêutrons são objetos incrivelmente densos, com uma massa maior do que a do Sol, mas com um diâmetro de apenas algumas dezenas de quilômetros. No entanto, existem outros lugares no universo onde a vida pode existir. Acredita-se que planetas orbitando estrelas distantes, chamados exoplanetas, podem ser habitáveis. Esses planetas podem ter água líquida em sua superfície e uma atmosfera que possa sustentar a vida. Os cientistas estão constantemente buscando exoplanetas em outras partes da galáxia para determinar se eles podem ser habitáveis e se a vida pode existir neles. Além disso, há estudos que sugerem que vida microbiana poderia existir nas nuvens de poeira interestelar que se formam em torno de estrelas em formação, as chamadas nebulosas. No entanto, ainda é uma teoria em desenvolvimento e requer mais investigação. Quanto tempo vive uma estrela? A vida de uma estrela depende de sua massa. As estrelas mais massivas têm vidas mais curtas, enquanto as estrelas menos massivas vivem muito mais tempo. Uma estrela de baixa massa, como o Sol, pode viver por cerca de 10 bilhões de anos antes de se transformar em uma gigante vermelha e, eventualmente, em uma anã branca. Por outro lado, uma estrela massiva pode viver apenas alguns milhões de anos antes de se transformar em uma supernova. Para entender melhor a vida das estrelas, podemos dividi-la em algumas fases principais. Nascimento As estrelas nascem a partir de nuvens de gás e poeira interestelar, através de um processo conhecido como colapso gravitacional. À medida que a nuvem se contrai, a pressão e a temperatura aumentam até que uma reação de fusão nuclear seja iniciada e uma estrela comece a brilhar. Seqüência principal A fase mais longa da vida de uma estrela é a sequência principal, onde a estrela está brilhando através da fusão nuclear de hidrogênio em hélio em seu núcleo. O Sol está atualmente nesta fase. Gigante vermelha Quando a estrela começa a esgotar o hidrogênio em seu núcleo, ela começa a se expandir e esfriar, se tornando uma gigante vermelha. Nesta fase, a estrela começa a fundir hélio em carbono e oxigênio. Morte As estrelas massivas morrem em explosões espetaculares conhecidas como supernovas, espalhando elementos pesados pelo universo. As estrelas menos massivas se expandem em uma gigante vermelha antes de se transformar em uma anã branca. E aí, gostaram do vídeo de hoje? Comentem aqui embaixo e inscreva-se em nosso canal. Esperamos te ver em nossa próxima jornada e até mais.